Vamos agora com a Série D, 14ª rodada, Grupo 7, Maringá e 15 de Peracicaba, amanhã às 18h, lá no Willi Davis, em Maringá. Craque Cascavel, amanhã às 6h da tarde, no Genervino da Fonseca, Operário e Ferroviária, amanhã às 18h, lá no Sotero Zarate. E a Inter joga amanhã contra a Patrocinense, partida marcada para as 18h, no Major José Levi Sobrinho. Precisa vencer, hein? Vencendo não depende de nada e nem de ninguém consegue a classificação. Os quatro primeiros colocados mudam de fase na Série D de dado.